Eu pagava, angolana pagava na hora, trazia hora para casa, fazia cheio de menino, a angolana ria, vinha rindo, porque elas gostam de rir, aí o cara de onde só contrai dote, mas Abraão pagou dote, Abraão pagou dote, você vê que a angolana é tão divertida, que a angolana disse, o meu marido não precisou pagar dote, pastor é, mas ainda está em tempo de ele pagar a minha, isso é engraçado, eu estou dizendo para você, Abraão pagou dote, eu não caso por interesse, Raquel, Esther casou por interesse, eu não caso com pessoa que não é crente, Boaz casou com Ruth, Ruth não era crente, Ruth era boabita, Tomi, Moisés casou com Etíope, Tomi, olha, José casou com Egipa, com Egipa, Egípcia, Egito, Egito, casou com a sacerdotisa egípcia, Maria, era mulher voava no cabo de vassoura, eita, então tudo está na Bíblia, às vezes que a gente não enxerga, aí chega um cara boa pinta, só porque é católico, deixa de besteira, não é por religião, ah, porque ele tomou uma cerveja, abre a cerveja dentro da boquita dele, abre a boca, meu amor, tome, deixa de frescura, deixa o cara tomar a cerveja dele, aí no caso com essa mulher, ele é linda, maravilhosa, porque ela fuma um cigarro, deixa de besteira, deixa de frescura, a mulher porque fuma um cigarro, não quer dizer que ela é ruim não, depende do cigarro, tem que ver, ah, sim, mas estou falando de cigarro comum, Chiquinho, Ah, pastor, eu sou tão infeliz, a mulher chegou para mim, eu sou tão infeliz, pastor, de que está faltando alguma coisa, minha irmã? Ela, não, pastor, meu marido dá de tudo, eu tenho três carros na garagem, tenho dois filhos, a geladeira é cheia, tem que parar de comprar, senão não cabe na geladeira, ele não está fazendo carinho em você não, é três vezes por dia, pastor, e é? Três vezes, se quiser tem quatro, eita pilha, assim, e por que você está tão infeliz? Ah, porque o meu marido assiste o jogo do Flamengo, tomando uma cervejinha, aonde? Em casa mesmo, ah, ele está errado, ele está errado, oh, eu já fiquei com raiva, não é? Ah, se o senhor está com raiva também, pastor? Estou, ah, se o senhor está com raiva por causa da cerveja? não, por causa do Flamengo, ele tem que assistir ao jogo do Corinthians, salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, ele está errado, tomando cerveja, assistindo ao jogo do Flamengo, ele está contra Deus, Virgem Maria, olha, Virgem Maria, é, aí você está muito infeliz, é, irmão, só por causa disso? É, pastor, é mais de cinco latas de cerveja, de ceuveja, e é? É, qual é a cerveja que ela toma? Que ele toma? É aquela cerveja que desce redondo, e é? É, do crente redondo, é? É, Ah, e você é infeliz por causa disso? É, pastor, a minha vida é uma desgraça, Virgem Maria, crente de espade, e é? Espera aí, espera aí, espera aí, a sua geladeira está cheia, demais, pastor, tem que comprar a outra, porque não cabe, na sua garagem tem dois carros? Dois, pastor, hum, ele cuida de você, é carinhoso, é três vezes por dia, amor? É, pastor, se quiser tem quatro, ah, ele toma a sua cervejinha em casa mesmo, né? É, pastor, é horrível, e ele fica assim no jogo do Flamengo, que ele é flamenguista, está errado, está errado, traga ele aqui, para eu doutrinar este cabra, ele vai ter que virar, corintiano, ei, e a cerveja, pastor, deixa a cerveja de lado, eu quero estar falando do time, que eu acho que ele está torcendo para o time errado, que é, o time bíblico, é o Corinthians, está na briba, está na briba, está na briba, salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, o Flamengo não é bíblico, onde é que está na briba Flamengo? não está, então, ele tem que ser corintiano, meu irmão, gostou, gostou? Tome, está na briba? Até nisso, eu sou bíblico, e é? É, você é bíblico até, até no time, é? É, eu torço pelo Corinthians, Corinthians capítulo 2, versículo 8, Corinthians, segundo Corinthians, primeiro Corinthians, carta de apóstolo Paulo aos corintios, e é? É, não tem na briba, falando sobre o Flamengo, o Flamengo é antibríblico, e é? É, veja Maria, se veja menino, e a cerveja, pastor, o que eu devo fazer? A irmã coloca no congelador, porque geladinha, é melhor, aí quando ele disser, mulher, me dê a cerveja, você vai lá ir, tome meu amor, bota na boquita dele, e é? É, é melhor porque ele não vai para o bar, ele fica em casa mesmo, não, ele só fica em casa, pastor, e a senhora está assim, dizendo que a sua vida é uma miséria, por causa disso, é, pastor, sofrou tanto, eu acho que eu vou para o inferno, porque ele toma cerveja, não, homem, você tem que orientar seu marido a ser corintiano, tá? E esse negócio de cerveja, deixa para lá, é, e beba junto com ele, eita, que mulher beba, fica bom, fica bom, fica, aí, fica o quê? Por que a mulher beba fica boa? Porque ela fica negociável, e é, de bom, oh, é, pois é, ai, ai, brincadeiras à parte, viva-lhe a vida, e seja feliz, não arrume desculpa para ser infeliz, né? É, beba a vida, beba-lhe a vida, que a vida, é, uma bebida muito gostosa, eu estou falando assim, de pessoas que botam dificuldades, e dizem que são infelizes por besteira, por merda, né? É, ah, eu sou infeliz porque o marido não é crente, ele é o quê? Não, ele é um trabalhador, ah, ele, é, deixa a vida dele, quando ele quiser ser crente, ele é, tá entendendo? É, pois é, aí, não, pastor, minha mulher é do cão dos infernos, por que ela só é a mulher do cão dos infernos? Porque ela fuma, não tem nada a ver, eu não sou a favor do fumo, nunca fumei cigarro, nem nada, nem maconha, nem nada, é, é, eu não posso nem me engloriar, né? Eu era um fumador de maconha, eu comia maconha com os dentes, não, eu nunca fumei maconha, nem cigarro, nem nada, é, hum, minha mãe fumou, a vida toda, meu pai era crente, minha mãe era católica, e minha mãe não era cão dos infernos, não, tá? Minha mãe era uma mulher muito abençoada, mas no final da vida ela deixou de fumar, ah, meu pai, era, pois é, então assim, que o Espírito Santo de Deus, faça você buscar a felicidade, felicidade, a felicidade às vezes vem na nossa mão, e às vezes a gente tem que ir buscar, e às vezes, a gente tem que ter um cacete danado para tê-la, você está me entendendo? É, tem hora que você tem que brigar pela sua felicidade, porque a turma vai entrando, vai entrando, vai entrando, quando você está lá dentro, então você tem que dizer, opa, eu tenho o direito de ser feliz, e, Deus te dá esse direito, tá? Ok? Ok?